Falando do Enzo, viu? Do Enzo e da mulher, primeira do Enzo. Isso. Da Marta. Beijo, Marta. Admiro, né, as pregações dela e tal, assim, não sou a favor de algumas coisas, algumas coisas que ela faz, mas não acompanho, não tenho nada contra. Não tenho nada contra, nunca tive amizade, então assim, não tenho nada contra. Carta fora do baralho, digamos assim, na minha vida, que tanto faz como tanto fez e desejo toda a felicidade do mundo para ela, né? Agora que ela pense antes, né, de tentar organizar uma farsa sendo uma pessoa de Deus, mas... Cada um, cada um. Cada um é cada um, cada um sabe o que faz. Eu mesma me afastei da igreja evangélica, era da igreja evangélica, me afastei, e hoje eu não volto porque eu sei que eu não estou 100% para voltar. Sim, sim. Não adianta eu chegar, entrar na igreja, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e amanhã eu estar numa festa. Mas eu lembro de um episódio também, eu vou citar, né? Sim. Não defendo nem A nem B, para mim, todo mundo é a mesma coisa. Sim, sim. Que fizeram uma live e você saiu na live e entrou para detonar a coitada da Marta. Qual é o intuito? Até eu liguei para o Enzo, você está lembrado? Liguei na hora, eu digo, mano, você é moleque, cresça doido, vamos crescer, deixa a Marta em paz. A vida que segue, velho, a vida vai seguir sempre. Aí sai da live. Enzo saiu da live, só que não sei quem estava logado no Instagram dele, que ficou conectado ao mesmo tempo. Aí eu, e ele já saiu, eu digo, você não saiu não, velho, você está ao vivo. Aí o público de Enzo, com o público de uma pessoa, quando você está nome, estava juntando, ele estava dando audiência naquela live. E a outra pessoa lá, metendo pau na Marta, Marta disse, aí eu mando, Enzo, velho, sai da live. Eu já viram toda a notícia. Tá, mano, me dê a senha do Instagram rápido aí. Ele me deu a senha, fui lá e derrubei a live. Por quê? A galera, você entrou e saiu, mas estava querendo prejudicar a Marta sem ter nexo nenhum. A vida já passou, mano. A Marta não beijou ele? Fica remoendo, passando. E outra, mano, chegar numa live, pegar a audiência do Enzo, que estava grande a audiência, estava muito grande, porque a gente tentou dar uma rouba a ele. Pegou a audiência do coitado do Enzo, não é coitado, para mim, eu acho o Enzo top também, mas pegou a audiência do Enzo, a audiência, como o Enzo estava lá de boa, pegou, se juntou com o Instagram dela aqui, da pessoa, não tinha nem 800 seguidor, e pegou a audiência, quando eu estava vendo a live, estava batendo, 3 mil pessoas assistindo a live ao vivo, duas mulheres, Marta, você entrou também, depois você saiu, esculpando a banda, coitada da Marta. E o Enzo aqui, é, ah. Aí eu disse, não, não é oi. Então, o que aconteceu com essa live? Né, eu fui convidada, eu entrei, certo? Eu entrei, por quê? Porque quando ela foi embora, ele veio para a minha casa, como amigo, não para ter nada comigo, até então nada, nada, nada. Não rolou nada, né? Nada, nada. Enzo sempre frequentou minha casa, assim, quando estava com ela, está aqui o meu Instagram, o meu reforço escolar, que eu conversava com ela, printado, tudo certinho, se ela quiser bloquear, fica à vontade. E aí, nós entramos nessa live, as pessoas começaram a metralhar ela, o que eu estou passando hoje. Então, assim, peraí. Daniel, estou lendo os comentários aqui. Você não sabe, Helena é a empresária do Carlinho Maia e do Raville. Só mesmo, você não tem noção como é. Vai. Então, ela foi metralhada, como eu fui. Agora, quem na balança, eu não posso, não sou, né, para dizer na balança quem aqui está certa, quem está errada, quem realmente, não quero falar. Então, assim, pulando essa etapa, nós vamos entrar na... com você. Eu? Sim. Oxi, eu estou no bolo. Depois da live. Ah, sim, depois da live, sim. Porque eu derrubei a live, não foi? Sim, derrubou a live, a gente acabou a live. Mas eu ia deixar uma live xingando a menina? Não, está certo, está correto. E outra, ali, estava em risco de Enzo perder o Instagram, que ele tinha ganhado 200 mil seguidores, sem perder do nada. Sim, sim, sim. Uma live xingando. Xingava mesmo as vezes. Era real. Não eu. Os palavrões não vinham de mim. Vinha da outra. Era cebosa, aproveitadora, disse que é da igreja. Aí eu disse, está doido, Enzo, vamos apagar isso, Enzo. Não, já saí. Cozzi, e o Enzo disse que saiu da live, Cozzi, mas ficou lá, tipo, Enzo, live ao vivo. É porque Enzo é uma pessoa pública, e naquele momento ele estava sendo muito visado. Sim, 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 sim. Dois dias depois que a gente dá um arroba, você acha que é pouco visado? Muito visado. Ele estava mostrando os arrobas batendo mais de 200 mil, e ele com 200 mil seguidores. Sim, 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 sim. Eu sei que é 100% de audiência. Então, assim, ali a gente foi conversando algumas coisas, a única coisa que eu fazia era perguntar, vem cá, Enzo, o que é que vocês... Vocês se beijaram? Não. Vocês oraram? Não. Porque eu vim da igreja evangélica, eu sei. Vocês fizeram oração, vocês fizeram jejum para agradecer a Deus que hoje vocês estão juntos e que vai dar certo? Não. Ponto. Daí eu saí e continuou, né? A metralhada, a metralhada, a metralhada. E o agoniado para derrubar. Então. Aí depois a live, pá, acabou-se. Mas assim, a internet tem muito disso. Hoje mesmo eu vi, assim, uma chacotinha, né? Não posso dizer que foi comigo, mas a internet tem dessas coisas, de valor, de valor tem muito. Entendeu? Então, é... Isso aí que aconteceu realmente, você estava presente, tá? Ele sabia. Não, a mãe estava presente. Eu estava em Sergipe, eu derrubei a live. Pronto. Eu estava presente para derrubar a merda que estava sendo feita. Sim, sim. Aqui perto eu estava. Lembra quando eu ganhei um arroba, eu estava lá em Sergipe, com a minha mãe? Sim. Em favor do Enzo. Sim. E de todo mundo, para não dar a merda para a Marra também. Isso, isso. Entendeu? Então, assim, foi isso. Da live foi isso.